Agora, o magnífico reitor é de Newton, Holmes e Soares. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da solenidade. É sempre com alegria e emoção que presido as solenidades de graduação. Quero parabenizar você pela tenacidade e resiliência que demonstrou durante todo o curso, mas principalmente nos últimos semestres. Devemos levar conosco, em todo momento, a inspiração, o amor e a persistência. Compartilhamos hoje essa vitória com todos aqueles que contribuíram para que alcançássemos esse objetivo. Hoje, estamos saindo, mas confiantes de que daqui a 20, 50 anos, continuaremos orgulhosos dessa instituição. Sabemos que o fim ainda não chegou, mas podemos ter a certeza de que, até aqui, nós vencemos. Não existe vitória sem luta. Sim, não existe vitória sem muita luta. Dias melhores virão se lutarmos diuturnamente com competência, ética, disciplina e satisfação de fazer o melhor. Balize suas vidas no amor a Deus e ao próximo. Priorize a família e o trabalho. Nessa hora, esteja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.